Leve como a, grande como o mar A group entende, não dá pra ficar E se ela é má, eu também sou mau Meu trap vende pra quem não quer comprar Faço brilhar, tenho que ganhar Mais grana pro boss, pra tranquilizar Saí do calabouço, cheio de moral E todo esse encosto eu jogo pra lá Leona lavei, droga passei Meu copo mais rosa que Mary Kay Logo ia virar, eu te falei Laguei pra cantar, mal driblei Eu vim pra ficar, eu me instalei Não adianta chorar, já te anudei Tem flor pra doar, de outro mostrei Querem copiar, já camuflei Nesse sistema dou pony, pony Trap mais puro no plate Look enjoado da Fendi Na minha cidade on date Tô perfumado de Paco Rabanne Truque de mestre na baby Trap pagando de lady Colô em migo ao band-aid Tô perfumado de Paco Rabanne Truque de mestre na baby Trap pagando de lady Colô em migo ao band-aid Trap mais, ey, do pony Trap mais puro no plate Look enjoado da Fendi Na minha cidade on date Sem perder a fé, Nike no pé Agora é de lei São mágoas até E aquela mulher nunca perdoe Não sei que fumo net Puxa miné, nada que eu não sei Exploda os manete Vou buscar pé, bondida sem fre Nesse sistema dou pony, pony Trap mais puro no plate Look enjoado da Fendi Na minha cidade on date Tô perfumado de Paco Rabanne Truque de mestre na baby Trap pagando de lady Colô em migo ao band-aid Nesse sistema dou pony, pony Trap mais puro no plate Look enjoado da Fendi Na minha cidade on date Trap mais, ey, do pony Trap mais puro no plate Look enjoado da Fendi Na minha cidade on date Colão, colão, ey, colão em migo Trap mais puro no plate